Olá irmãos e irmãs, hoje vamos apresentar cantos para a missa da solenidade de todos os santos. Alegreia nos todos do Senhor, celebrando a festa de todos os santos. Connosco, alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Aos justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Connosco, alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Adore ao Senhor a terra inteira, e nos respeitem os que habitam o universo. Connosco, alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Eles o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Connosco, alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Ele formou o coração de cada um, e por todos os seus atos sem perença. Connosco, alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Connosco, alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Connosco, alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus.